Papo de luta Ele é 14º Está lá atrás no ranking Mas quem que o UFC ofereceu para ele? Brian Ortega, terceiro do ranking É favorito Por tudo que ele fez até aqui Ele entra como favorito Cara, eu acho que no jogo Vou ser muito sincero Uma luta dura para ambos O que eu vejo? Na luta agarrada O Brian Ortega é mais eficiente O Diego Lopes É muito bom de jiu-jitsu Mas o Brian Ortega é Um cara excepcional Ambos são muito bons Mas a diferença, o Diego Lopes é melhor Em pé do que o Brian Ortega O Diego Lopes é um cara melhor Mais completo, mais rápido Pegador Tem mão dura, busca nocaute Tem chance de finalização E tem poder de nocaute Então eu vou no Diego Lopes Eu acho que o Diego vai vencer essa luta Mas tipo assim Embolação, scramble no chão O Brian Ortega é muito refinado O cara O Diego tem um jiu-jitsu muito bom Ok? Não estou falando que não tenha O Diego tem um jiu-jitsu muito bom Ressalto, reafirmo Por exemplo Mas o Brian Ortega é um cara diferenciado no solo Não vou falar nomes Mas já treinou com muito faixa preta de alto nível E pegou Não vou falar nomes O Brian Ortega tem jiu-jitsu acima da média Acima da média Coração de leão Vai ser um lutão Vai ser uma guerra Mas eu acho que o Diego é um cara com mais ferramentas no estojo Principalmente quando a gente fala da porção da luta na luta em pé O Diego é mais letal O Diego é mais perigoso O Diego tem mais velocidade Por isso eu vou no Diego Lopes Eu acho que ele vencerá essa luta